Até o século XIX, a mulher não tinha direito a nada. Não tinha direito a escolher o marido, não tinha direito a sua sexualidade, não tinha direito ao mercado de trabalho. As mulheres não faziam parte da democracia. A democracia era para os cidadãos homens. A gente não pode falar da mulher só no dia 8 de março ou só no mês de março. Quando eu ajo com violência, é porque eu perdi o meu controle. Eu acordei no susto, ele batendo na minha cabeça já no chão. Aí ele me mandou aquela boca e falou Cala a boca que eu vou te matar, faz o que eu estou mandando. Às vezes parece que as mulheres não querem igualdade. Parece que elas querem ser mais que o homem, sei lá, privilégio. E é aí que eu não concordo. Você quebrar esse estereótipo, isso é mudar a cultura. Na minha mente, eu construo meus castelos. Eu sou a guerreira da minha morada. Eu sou a guerreira da minha morada. Eu sou a guerreira da minha morada. Obrigado.